Um rumo claro e bem definido para a educação brasileira é o que propõe a Base Nacional Comum Curricular, um conjunto de conteúdos e competências que todo estudante deve ter e ser capaz de aplicar a partir de cada etapa da educação básica. O documento será referência obrigatória para a elaboração dos currículos das mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país. Considerado uma política de Estado pelo ministro Bendonça Filho, o documento foi entregue nesta quinta-feira ao Conselho Nacional de Educação. A gente gera mais equidade e oportunidade para as crianças, principalmente das famílias mais pobres do Brasil, porque a classe média, por exemplo, ela consegue ter a criança alfabetizada numa idade anterior à média das escolas públicas no Brasil. E à medida que a gente gera essa diretriz pela fixação desse comando na Base Nacional Comum Curricular, na verdade, a gente está segurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil. O documento entregue aborda os ensinos infantil e fundamental. Entre as novidades da última versão, a orientação de que a alfabetização deve ser assegurada aos alunos até o segundo ano do ensino fundamental, ou seja, por volta dos sete anos de idade. A matemática presente desde os primeiros anos do ensino fundamental deve reforçar conteúdos de probabilidade e estatística já nas séries iniciais. O inglês também passa a ser obrigatório a partir do sexto ano, além de outras mudanças. Na maioria das escolas, isso não chega à sala de aula, então a base vai organizar isso. Também muda porque você vai passar a ter um material didático coerente com aquilo que é esperado e um professor formado para ensinar aquilo que é esperado. E uma prova que avalia. Parece muito simples, mas imagina o que é viver toda a nossa história sem isso, sem uma clareza do que é esperado que o aluno aprenda. O documento vai servir também como norte para a produção de material didático e formação dos professores, o que inclusive vai ter apoio do governo. Segundo o ministro da Educação, também abre espaço para que gestores locais definam parte dos conteúdos com base nas características regionais e prever o respeito à diversidade em diversas dimensões. Para a secretária executiva do Ministério da Educação, a base pretende formar cidadãos preparados para os desafios do século XXI. Ela, obviamente, se baseia nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica e soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação integral e para a construção de uma sociedade melhor. Agora, o Conselho Nacional de Educação vai analisar o documento e fazer mais uma rodada de audiências públicas para apresentar e discutir o texto com a sociedade. Pode ainda propor aperfeiçoamentos ao documento. E depois de ser aprovada pelo CNE, a base nacional volta ao Ministério da Educação para ser homologada e, assim, entrar em vigor. E aí Obrigado.